Olá, estamos aqui nessa noite fria de junho, porque esse é o vlog, esse é o vlog que vai definir a minha opinião sobre uma determinada rede social, que eu já particularmente tinha uma opinião, mas que é a partir desse livro que tudo vai se guiar ou pro bem ou pro mal. Eu tô falando que a rede social da dancinha me indicou um livro, e esse é o vlog lendo The Fourth Wing, da Rebeca Yarros. Oi gente, aqui é a Ana, eu sei que eu tentei fazer um mistério, mas assim eu não consigo, tá? Então assim, oi, eu sou a Ana Karu, se você é nova aqui no canal, seja muito bem-vinde. Se você já é de casa, puxa uma cadeira, senta aí, porque esse vai ser o vlog lendo o livro mais hypado ultimamente do TikTok e das outras bookreds, que é The Fourth Wing, a quarta asa, da Rebeca Yarros, e é uma fantasia que envolve dragões. E esse foi exclusivamente o único motivo que me fez ler, porque além disso eu não sabia de mais nada da história, e continuo não sabendo. E eu tô achando sim o inglês dele um pouquinho difícil, mas eu acredito que vai ser só uma questão de eu me habituar mesmo. Eu achei muito interessante que ela já apresentou um pouco do continente, um pouco do espaço físico ali dela. Pelo que eu entendi também, os dragões meio que combinam a magia deles com você, quando você cria uma conexão com eles. Não é com todo mundo que isso acontece, de você criar uma conexão com um dragão, mas enfim, esse livro tá prometendo muito, tá? Eu li literalmente 28 páginas e eu tô muito curiosa, só que como eu falei, o inglês ele é um pouquinho mais rebuscado, que até eu tô tendo dificuldade. Mas ainda assim eu tô curiosa o suficiente, mas eu não vou continuar lendo hoje, enfim, já são 6 minutos de introdução pra dizer que espero gostar, tá? Eu tenho altíssimas expectativas, eu sou muito conquistada por coisa que envolve dragões e etc, então tô muito curiosa pra isso aqui, muito, muito, muito. Primeiramente, muito bom dia, segundo dia de 4th Wing. Eu acabei de almoçar e queria conversar um pouco com vocês sobre esse livro, porque, vamos lá, vamos pro meu escritório, porque agora a gente vai falar sobre publicidade, mentira. Qual que é a questão com 4th Wing? Ele é um dos livros que estão mais hypados hoje em dia e ele levou, assim, pouquíssimo tempo pra se tornar um fenômeno. Ele já tem mais de 100 mil resenhas no Goodreads. Então, assim, a gente tem que levar em consideração o tipo de material que a gente tá consumindo. E eu tô muito curiosa pra trazer isso aqui pra vocês, porque, não sei, vai que. E eu também fiquei sabendo agora, pela Nikki, porque eu vi que ela postou um Reels falando que são 5 livros até então desse universo de 4th Wing. E só lançou o primeiro, né? Então tá tudo bem. Mas o que vocês têm que levar em consideração é o nível do surto em relação a todo mundo com esse livro. Esse livro foi lançado em maio. A gente tá em junho. Em um mês. Ou menos, não sei. Esse livro hypou. Catastroficamente. Tá? Vamos confirmar se esse negócio do Goodreads é real? Porque isso foi um negócio que eu ouvi falar. Vamos confirmar aí? Vamos. Tô entrando agora no meu Goodreads pra confirmar isso. 114 mil. Não é resenha, são avaliações. E ele tem 25 mil resenhas. E detalhe, esse livro foi publicado dia 2 de maio, tá? Então a gente, quando eu tô gravando isso, é 20 de junho. Então a gente teve aí quase dois meses pra esse tanto de gente fazer avaliação. 115 mil pessoas lendo o mesmo livro em um mês e pouquinho, vai. Um mês e uns quebrados. Vocês estão entendendo a coisa? E eu acho que eu comecei a pegar o fio da meada, inclusive. Vou sentar vocês aqui na minha mesinha. Eu sinto que eu já comecei a pegar o fio da meada desse livro. Porque ele tá bem aqui, inclusive. O que eu já li até agora foram um total de 28 páginas. E pra quem também for ler e quiser, tipo, meio que um... A minha forma que eu tô fazendo pra marcar os post-its, eu tô fazendo com cinco cores, tá? Eu separei um pra Violet, que é o nosso personagem principal. Um pra fantasia ou desenvolvimento de universo. Um pra romance, um pra dragões, porque o livro tem dragões. E um sobre o Exeiden, que é o parzinho romântico da menina. Então, o que a gente pode saber sobre esse livro de início, assim? A gente tem... Vou tentar explicar de uma forma que seja fácil de entender. A gente tem essa faculdade, que ela tem vários setores. Tipo setores de humanas, exatas, biológicas e tal. Aqui é semelhante, então a gente tem o setor dos curandeiros. A gente tem o setor dos estudiosos, historiadores. Isso que eu tô querendo dizer. E a gente também tem o quadrante dos montadores de dragões. E a Violet, que é a nossa personagem principal, ela não queria entrar nesse vestibular pra entrar no quadrante dos montadores de dragão. Ela foi criada desde pequena querendo ser uma historiadora. Então, boa parte da vida dela, ela estudou pra isso, pra se tornar uma historiadora. Só que a mãe dela, que foi uma montadora de dragões muito famosa, a própria irmã mais velha também já tá caminhando aos próprios passos pra criar a própria fama, sendo uma montadora de dragão. A mãe dela chegou pra Violet e falou assim, então, fofa, você não vai ser historiadora, você vai ser uma montadora de dragões. Então, a gente já entende que a Violet, primeiro, ela não tá preparada fisicamente pra isso. Ela teve alguns meses só pra treinar, pras provas que vão ter ali, pra ela poder chegar no quadrante. E ela não quer isso. Ela quer ser historiadora. Eu esqueci de mencionar aqui que as pessoas ao redor da vida da Violet, exceto a mãe dela, são muito contra a ida dela pra o quadrante dos montadores de dragões, porque ela tem uma condição que os ossos e as juntas dela são muito mais frágeis e muito mais quebráveis, vamos dizer assim. Então, ela já tá acostumada, por exemplo, a ir com muita frequência na enfermaria, ela se fere com muito mais facilidade. Então, isso é uma coisa que você percebe que é constante na vida da Violet, porque ela não tem o que fazer diante disso, mas que ela já aceitou e que nos momentos em que ela é colocada nessa posição de frágil, de pequena, de quebrável, a gente percebe que ela é muito contra isso, que ela quer mostrar que ela consegue fazer as coisas como qualquer outro estudante ali. Mas por causa, por livre e espontânea pressão de mamãe, ela vai se esforçar aí pra entrar nesse quadrante. Então, isso me lembrou muito... Porque, tipo assim, eu li 28 páginas e ela já tá começando a fazer as provas desses desafios aí que vão ter. E nessas 28 páginas, eu senti uma energia muito em Jogos Vorazes, assim, nessa parte em que ela começa a escalar, e aí ela tem que andar num parapeito super fino, e aí vai um estudante atrás do outro, e não tem limite pro que as pessoas podem fazer, sabe? Então, me lembrou muito em Jogos Vorazes. Eu acho que, assim, honestamente, eu acho que esse livro vai ser uma mistura, talvez, de... Não exatamente como Treinar o Seu Dragão ou Eragon, mas algo com dragões, com Jogos Vorazes. Eu sinto muito isso. E aqui a gente também tem um Enemies to Lovers, tá? Só que eu acredito que esse... Eu espero, pelo menos, que esse seja o nível de Enemies to Lovers raiz nível do Dicarda. Porque eles se odeiam, mas eles também se amam. Então, assim, é isso que eu tô esperando aqui de canal, entendeu? Por que que eu digo isso? Qual que é a questão? O Ex-Zayden, ou Zayden... Eu vou falar Zayden, porque é mais bonito. Ou Ex-Zayden, sei lá. Zayden! O Zayden, ele é filho de um cara que foi, basicamente, a cabeça de uma rebelião que aconteceu ali, nesse reino. Ele perdeu a rebelião, e quem prendeu o pai do Zayden foi a mãe da Violet. Então, assim, eles têm que se odiar, entendeu? E, assim, eles acabaram de cruzar o caminho do outro, inclusive, tipo assim, ele tá no terceiro ano e ela tá indo fazer a prova, como se fosse uma caloura. E ele já olhou pra ela com uma cara de ódio e expressou na expressão facial dele um tanto de ódio que eu tô, tipo assim, é pra isso que eu vim aqui, entendeu? É pra ver isso aqui quebrar, entendeu? E eu tô muito curiosa. As minhas expectativas pra esse livro aqui estão altíssimas. Esse livro aqui, inclusive, tem um total de 4,69 estrelas, tá? A partir de 115 mil ratings, notas, entendeu? 115... 114 mil e 55 avaliações, tá? Vamos a partir disso. Se 115 mil arredondando, né? 115 mil pessoas leram o livro e deram, em média, 4 estrelas e meia, Muito bem, tô pleníssima aqui lendo 4th Wing e a gente já descobre mais alguma informação sobre a fantasia que, pelo que a gente dá a entender, você entra nesse treinamento pra ser um montador de dragão, só que você ganha coisas especiais quando você cria o laço, quando você cria esse laço com o dragão que te escolhe, etc. E aí você ganha meio que uns poderes, vocês compartilham energia, é como se fosse isso, assim. E agora ela acabou de rever um amigo dela de infância, que já tava nessa academia, já tinha conseguido e tal. Ele tá no segundo ano, ela tá entrando no primeiro. E eu tô na página 38. E, gente, eu tô adorando o clima desse livro, o ritmo dele. E eu tô muito curiosa pra ver a parte com os dragões, eu tô muito curiosa pra isso. Caras, a gente teve... A gente teve os primeiros aparecimentos dos dragões aqui. E eu achei que ela... Eu gostei muito da Violet, tá? Vamos começar por aí, porque eu adorei o senso de humor dela. Porque ela fala assim, ah, o jardim ali, onde as pessoas treinam e tal, ele tem um formato ali, é no formato de uma lágrima. E uma das paredes desse jardim, ela deve ter, tipo assim, uns 20 metros de profundidade, que é tipo um muro, vamos dizer assim. É um muro que é muito grosso. E aí, ela fala assim, quando os dragões aparecem de fato, ela fala assim, é... Cadê? Agora eu entendo por que que os... Os... Os paredões, os... Ai, gente, como é que é o nome? Eu já esqueci agora. Walls. As paredes são tão grossas. Não é uma barreira contra dragões. O limite da fortaleza é uma porcaria de um poleiro. É um poleiro para os dragões. Vocês estão entendendo isso? Tá, esse momento aqui, ele é muito como treinar o seu dragão, porque ela está listando, né, as... Algumas características dos dragões, é que ela pegou nas cores deles, falou, ai, tem alguns vermelhos, tem dois verdes, tem um marrom, tem um laranja, e tem um grandíssimo azul marinho bem na minha frente. Todos eles são enormes. criando sombra, overshadowing, sobrepondo a estrutura da cidadela as they narrow their golden eyes at us in absolute judgment, conforme eles estreitam seus olhos dourados a nós em um absoluto julgamento, um absolutamente... julgamento absoluto. Então, assim... Cara... Eu vou por essa bosta! Eu desci literalmente um parágrafo de leitura e ela acrescentou uma informação muito importante aqui, ela fala assim, se os dragões não precisassem de nós humanos e insignificantes pra desenvolver essas habilidades singulares através do laço e também criar os wards, os escudos protetores de poder em volta de navarra, eu tenho certeza que eles iam comer todos nós. Ela tem que ficar com o dragão azul marinho, eu tenho certeza que ela vai ficar com o dragão azul marinho, eu tenho certeza! Mais uma informação importante sobre a história. Ela fala assim, um dragão sem o seu montador é uma tragédia. Um montador sem o seu dragão está morto. Uma vez... Uma vez unidos, os montadores não podem viver sem seus dragões, mas a maioria dos dragões consegue viver tranquilamente depois da gente, depois que a gente morre, no caso, acredito eu. É por isso que eles escolhem com muito cuidado para que eles não sejam humilhados por escolher um coward, um covarde. Não que um dragão admitiria ter cometido um erro. Gente, eu achei genial isso. Se esse tipo de conexão que ela menciona aqui é um tipo de conexão que eles conseguem conversar o montador com o dragão, deve ser uma coisa muito massa. Isso me lembra muito da energia que tem avatar com os dragões deles lá. Também me lembra de como treinar o seu dragão e também me lembra de jogos vorais no meio disso tudo. Gente, eu estou adorando isso. Eu estou adorando isso. Falei! O dragão azul marinho inclina sua cabeça para mim como se os seus olhos dourados conseguisse ver através de mim até o medo agarrando meu estômago e a dúvida enrolada em volta do meu coração. E eu aposto que ele também consegue ver a bandagem em volta do meu joelho. Ele sabe que eu estou em desvantagem, que eu sou pequena demais para subir sua perna e montar. Sou frágil demais para o montar. Dragões sempre sabem. Ah! E o azul vai escolher ela! Eu estava errada! Eu estava... Eu estava errada, mas eu estou tão feliz que eu estou errada! Basicamente, o dragão azul não é o dragão que vai escolher ela. O dragão azul é o dragão dos Veidens! Meu Deus, o que foi esse capítulo 5? A desgraceira seguinte! fascinante! You look all frail and breakable, but you're really a violent little thing, aren't you? Fascinante! Você aparenta ser muito frágil e quebrável, mas você realmente é uma coisa pequena e violenta, não é mesmo? Veidens! muito bem, um outro dragão foi mencionado aqui e é um dragão preto que ele tem uma cauda no formato de Estrela da Manhã. Estrela da Manhã, Morning Star, vai ser o da Violet! Atenção! Ele chamou ela de Violet pela primeira vez! Pra quem não sabe, um dos motivos que me convenceu a ler esse livro é porque o nome da menina é Violet, mas o boy chama ela de Violet. Caras! Caras! Eles estão... Eles estão brigando, né? Eles estão lutando. mas assim, eu não quero entrar em detalhes dessa cena porque ela está muito maravilhosa, mas queria ressaltar de novo o senso de humor ácido da Violet. Ela fala assim, meu ar fica preso e o meu corpo esquenta. Essa desgraçada traidora. Você não é... Você não se sente atraída por homens tóxicos, eu me lembro. E ainda assim, aqui eu estou ficando toda atraída. me sentindo toda atraída, né? Gente, genial, genial. E assim, gente, pra mim, isso é tudo, entendeu? Eles são tudo. Eu li, tipo assim, três páginas de interação entre eles dois e hoje eu estou assim. Tudo pra mim. Absolutamente tudo. Eu achei que a autora ia deixar mais fácil a gente descobrir quem vai ser o dragão que possivelmente vai fazer o laço com a Violet, mas ela já... Ela apresenta muitos dragões especiais e diferentes e tem alguns que são raros, então não tem... Ela não dá nenhum norte sobre qual vai ser, sabe? E tipo assim, eu estou na página 147 e eu estou parindo já, eu estou tendo um troço. É 10 para as 9 da noite, eu não jantei ainda, eu cheguei no capítulo dos dragões, que tipo, vai ter a possível... O possível laço entre os estudantes e os dragões. Eu não estou pronta. Tá, eu tenho teoria, tenho teoria. Porque está chegando um negócio aqui. Eu acho... Assim, se for o que eu estou achando que é, não vou dizer que vai ser uma quebra de expectativa, porque eu também criei expectativa a respeito disso. Mas se for o que eu estou achando, eu acho que eu vou preferir que não fosse o que eu estou achando que é. Não sei se eu fui muito coerente agora, mas... Eu não quero dar spoiler, esse vai ser... Esse é um vídeo sem spoiler, então eu vou ficar, ó, quietinha. Eu volto já já para dizer se estava certo ou não e se eu estou feliz com isso ou não. Ai, que caralho, que cacete! Puta que p... Calma, eu preciso gravar esse momento, porque chegou o momento. Calma aí, calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Cacete. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Meu Deus. Let's go, Violet, Soaring Gale. Maceta! Mano! Mano! Não pare de me enganar! Você é uma montadora ou não? Ah, isso está posto em debate agora, né, moço? Ah, isso, olha! Olha! Cacete! Tá, eu falto literalmente esse lado da página para terminar o capítulo, então vocês vão me acompanhar nessa, tá? Cacete! Eu não, não... Eu não estava esperando que isso fosse acontecer. Calma aí, eu preciso ler mais um capítulo. quando eu não achava que podia ficar melhor. Ficou... Ficou... Ficou mais! A gente está recebendo umas informações aqui. Eu não sei, não sei. Eu botei um troço. Chegou tarde demais, papizinho de bosta! Nossa, eu fiquei com raiva do... Como é que é o nome dele? Do DEM? É nome xoxo, igual Gale. Vocês estão me entendendo? Igual Kale. Eu estava com a minha mão apoiada na minha cara e parece que eu levei um soco, mas eu juro que era a minha mão. O DEM é um bostinha, né? Puta merda! Insuportável! Podre! Podre! Que ódio que eu estou desse cara! Tipo assim... Ele estava sendo legalzinho no começo do livro. Ele estava tendo essa vibe meio gay. Meio... Como é que é o nome do soldadinho lá de A Seleção? Aquele soldadinho lá que eu esqueci o nome. Está vendo? Irrelevante! Irrelevante! O DEM é irrelevante. Boa noite! Não, mentira! Eu não vou dormir ainda não. Eu estou acabando. Falta literalmente uma página para eu acabar o capítulo 17. E aí eu vou comer alguma coisa e vou dormir. Ou vou pelo menos tentar dormir, porque... Caras... Esse livro vem pela planeta, tá? Não sei se eu falei aqui, mas hoje eles publicaram uma foto meio... Com uma estética muito semelhante à da capa de Fourth Wing. Então, ele vem para o Brasil pela planeta. E já... A própria autora já tinha compartilhado já faz um bom tempo. É uma postagem que dizia que os direitos tinham sido vendidos aqui para a planeta, aqui no Brasil. Então, a planeta, inclusive, postando essa foto da capa, meio num blur, assim, foi num timing tão perfeito, tão perfeito que eu, sem sombra de dúvidas, virei fã dessa editora só por causa disso, sabe? Eu gosto de uma estratégia bem feita, eu gosto de um cuidado bem feito, mesmo se o livro nem venha, nem vier com a lateral pintada de dragãozinho, tá tudo bem. Porque eles já fizeram o serviço deles, eles vão trazer o livro agora que ele tá hypado. Planeta, vocês têm meu coração, tá? Vocês têm meu coração desde o momento que vocês mandaram a trilogia Grisha pra mim, eu só queria dizer isso. Bom dia, gente, como vocês estão? Quintamos, finalmente, e eu acho que agora eu tô calmo o suficiente pra desenvolver um pouco o meu raciocínio envolvendo Fourth Wing, tá? Por que que eu fiquei tão eufórica ontem? Primeiro porque a autora me surpreendeu, ela deixa muitas dúvidas ali, ela apresenta algumas coisas que te deixam com essa pulga atrás da orelha, e aí ela responde isso em alguns momentos depois, então fiquei extremamente satisfeita com o que rolou aqui. Mas aonde eu quero chegar? Eu tô na página 207, e agora eu consigo enxergar com mais clareza que as 100 primeiras páginas foram extremamente introdutórias, elas foram justamente pra te apresentar o universo, te apresentar os tipos, e eu acho que a autora fez isso muito bem. Tem autores que deixam essa 100 primeiras páginas super maçantes, super extensas, super nada com nada, sabe? Só pura história e tipo, não te traz mais nada, sabe? Só que essa autora, ela soube equilibrar muito bem o tanto de história que ela introduzia e também o andar da carruagem do livro, sabe? Sem contar que ela usa de momentos muito oportunos pra explicar da história. Então, eu acho que coube, coube muito bem. Então, ai, Ana Caru, as 100 primeiras páginas são lentas. Não. Tá? Porque por mais que a gente esteja aprendendo sobre o universo, a história começa já muito boa, ela consegue te enganchar e já te puxar pra continuação, entendeu? Pra continuação dos capítulos, no caso, né? Então, gente, depois da página 100, começam a acontecer as coisas, assim, com mais evidência. Cara, cara, eu vou surtar todo o do aqui. Mas, eu acho que a gente já consegue enxergar muito melhor a linha que essa história vai seguir. Assim, pelo menos na minha, na minha teoria, né? Porque todas as teorias que eu criei até agora, a autora, né, revogou, deu a rasteirinha dela ali e eu estava errada. Então, eu tô com altíssimas expectativas em relação a esse livro e ele tá me surpreendendo bem positivamente. Eu acredito, sim, que ele vai estar ali no ranking junto com o Casa do Marcerulho de Favoritos do Ano. E, enfim, eu tô gostando muito, muito, muito dessa história. E, tipo assim, ontem eu fiquei, juro, fiquei das 6 às 11 lendo. Eu só fui jantar, era 11 horas da noite. Fui tomar banho, era 11 horas da noite. Então, assim, eu me encontro obcecada e eu lembro que eu tava falando com a Bela, né, a gente tava lendo junto, só que ela engoliu o livro de uma vez e eu tô me sentindo exatamente igual ela tava se sentindo nessa hora, desesperada pra engolir esse livro. E, tipo assim, ele engana muito, né, porque ele é bem fino, só que as páginas são mais finas, então, dá a impressão de que o livro é pequeno, tem ali umas 400 páginas, mas ele tem 600 e pouquinhas. Então, eu vou passar, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz ontem. Eu vou terminar de trabalhar, eu vou sentar e eu vou ler. Porque é uma situação em que eu não consigo não pensar na história. Sabe? Eu agora tô querendo um dragão pra mim. eu agora tô querendo ir pra uma academia de dragões treinar pra ser uma montadora de dragões. Sabe? E eu particularmente gosto dessas histórias que envolvem animais, que eles têm um grande papel na história, vamos dizer assim, sabe? Gosto muito de quando existem conexões entre todos eles ali e aí existe uma hierarquia. Cara, eu vou deixar já bem claro nessa altura do campeonato, a gente já deve estar, sei lá, em um terço do vlog, mas eu já tô avisando que não vai ter spoiler aqui, tá? porque eu já cheguei num momento em que é meio que não de um divisor de águas, mas que é algo impactante o suficiente pra que se eu contar vai ficar chato. Então, eu vou ficar em silêncio em relação a isso, não vou mencionar nomes, não vou dizer o que aconteceu, eu só vou surtar, tá? O que eu puder falar, eu vou falar, mas fiquem tranquilos porque de minha parte vocês não vão pegar spoiler nenhum. seguinte, minha gente, terminei de trabalhar, quinto, hora de morfar. Eu já tô em 30%, gente, cadê o marcador desse livro? Cadê o link? Tá aqui dentro. Eu tô exatamente no capítulo 18. E, gente, o tanto de gente que tá aparecendo pra mim que tá lendo esse livro também, a Niki, a Bela que terminou, o Litera Neto, os dois meninos do Explorer Books, um monte de gente que me segue também tá sedento querendo esse livro em português. Caras, a Violet acabou de falar o negócio pro Dan aqui, que, mano, eu tô parecendo aquela lontra, sei lá, um furão da Barbie, fala assim, pega ele, frita ele, faz purê, juro, juro, ela, ela janta, ela tá jantando ele aqui. Eu vou ler em português. O motivo pelo qual nunca seremos nada mais que amigos não é por causa das suas regras. É porque você não tem fé em mim. Já disse, gostinha! Gente, usei, 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 eu vou ter um troço, eu vou ter um troço, eu não tenho, eu não tenho saúde. eu vou passar, não! É o primeiro momento, mas assim, intenso. E eu não tô nem falando romanticamente, tá? Porque eles nem, nem fizeram nada ainda, não chegaram nem perto disso, inclusive. Mas é o momento que gera uma tensão entre os personagens, que eu tô tipo, eu tô contando, eu amo a Violet, ela me mete essa agora. não que eu não, não que eu escalaria o cara como uma árvore, se presenteada com a configuração certa de circunstância. Assim, gente, minha tradução tá uma bosta. Mas pra quem entende inglês, ela falou assim, not that I wouldn't climb the man like a tree if presented with the right set of circumstances. Gente, simplesmente, eu amo ela, ela é muito foda. Não, mano, o senso de humor dela. É o seguinte, tem um cara aqui na história que se chama Leon, que é um dos amigos do Zayden, e ele foi meio que encarregado ali de proteger a a Violet, né, por causa do rolê que acabou de acontecer nos capítulos anteriores. E se alguma coisa acontecer com ele, eu vou cometer crimes, tá? Fiquem avisados. Tô no capítulo 21, dizem que o 36 é de cair o brioco, entendeu? Então, assim, se o capítulo 36 tiver a ver com ele, se ele morrer, eu não respondo pelos meus atos. Vocês não estão entendendo? Eu tô passando mal, mas eu não quero, eu não quero para que ele. Eu não quero que isso acalme. Bom dia, gente, sextou. Vamos conversar sobre Forth Wing, eu acho que é muito interessante porque nas horas que eu tô lendo, eu só surto. Aí no dia seguinte, quando eu já digeri a coisa, eu venho e converso com vocês sobre. Mas enfim, o que que virou minha questão? O livro tá muito bom, ele continua assim, maravilhoso. Só que, esse último round de leitura, vamos dizer assim, que foi o que eu li ontem, eu acho que ele foi um mix de sentimentos. porque duas coisas começaram a acontecer ali que eu fiquei, hum, isso tem potencial. Só que depois elas foram esquecidas no churrasco. Apesar de que a personagem menciona, a gente vê que ela tá frustrada com a falta dessa, uma coisa específica ali na coisa, se não, vai ser spoiler se eu falar. mas, a gente percebe que ela tá muito frustrada com isso. Só que, mesmo assim, nada disso acontece e eu acho que esse livro não é imediatista como eu. Ele leva o tempo dele. Então, assim, isso é muito uma coisa muito pessoal de eu querer as coisas logo e elas não virem ainda. E a segunda coisa é que aqui a gente começa a ver que tem coisas que podem estar meio erradas aí dentro desse reino, dentro, enfim, dessa sociedade aí de todas as coisas que foram feitas com as pessoas que foram, que se revoltaram contra o reino, vamos dizer assim. Então, a gente vê que a Violet também vai descobrindo muita coisa que ela não sabia a respeito disso porque como ela tava estudando pra isso ela leu, enfim, diversos dos diários oficiais, vamos dizer assim. Então, a gente percebe que nem tudo que tá ali é 100% verídico ou se tem ou não informação faltando. E ela também consegue perceber um pouco disso afetando talvez até a escola, a faculdade lá em que ela tá. Então, não tô dizendo que a leitura decaiu, não tô dizendo que a leitura foi ruim, não tô dizendo que o livro tá ruim, pelo contrário, tá assim, maravilhoso, só que o livro até então tava seguindo num passe, num passe um pouco mais rápido, as coisas acontecendo muito mais, com muito mais ação, vamos dizer assim. E agora ele deu essa desacelerada pra gente voltar a digerir também coisas da história e não somente da Violet e do desenvolvimento dela como personagem. Mas eu confesso que teve uma cena com o Zedden. foi o motivo do meu surto nos últimos takes. Assim, eu não sei se o livro tem hot, eu não sei se isso vai ser o máximo de contato que eles vão ter, mas eu já me daria satisfeita por aqui, entendeu? E aí, gente, sabadão, já faxinei, é 10 pra 1 da tarde, então eu já faxinei, já almocei, tô lavando roupa, tô esperando ela, enfim, lavar na máquina pra eu entender, etc. Mas, enquanto isso, hora de pegar Fort Wing. Ontem eu não li nada porque sexta-feira eu fui num barzinho, aproveitei um pouquinho e agora eu vou poder focar 100% em Fort Wing. Eu acredito, como eu tô na página 323 já, eu acredito que até amanhã eu termino ele e eu tô particularmente muito ansiosa. Inclusive, a gente teve um update da editora que vai publicar esse livro aqui no Brasil, ele vai sair pela Planeta Minotauro, maravilhosos, e o lançamento tá previsto pro primeiro semestre do ano que vem. Eu amo o Zayden! Isso eu não posso falar porque é meio que um spoiler. Mas eu amo ele! Eu amo ele! Eu comecei a ler um parágrafo aqui que eu acho que ele tem potencial pra surto. Então, eu parei de ler, liguei a câmera e vou ler com vocês, tá? Basicamente, só pra contextualizar, ela tá perguntando pro Zayden o que que mudou? Quando você especificamente decidiu não me destruir? Então, aí ele tá respondendo e eu acho que essa resposta vai ser a razão do meu surto, tá? Vamos lá! Eu não sei, eu não teria o que dizer, eu não teria o que dizer, eu só quero... Eu amo o Zayden, tá? Eu amo ele e ele é tudo. Ai, caras, que bonitinha a cena. Eu não posso... Nesse caso, não posso falar, mas... Eu senti o abracinho, eu senti... Ai, Zayden, Zayden... Oh, meu Deus! Ai, eu não sei, eu não teria o que dizer! Calma! Mano, que cantulinho! Calma, pera, deixa eu ler de novo! Porra, que... Caralho! O que foi? O capitulo 28! Eu segurei o capitulo que eu tô rogando! Gente, muito... Mano, pelo amor de Deus! Eu tô tentando absorver tudo que eu acabei de ler. Eu amo a Baia, eu lê de puta merda! Ela tá se tornando uma das minhas personagens favoritas ever! Tipo assim, ela acabou de fazer um negócio e ela fala assim, é... Enfim, ela faz o que ela ia fazer ali e ela fala, olha só que coisa, não... Eu sou uma fodona! Muito engraçada! Eu amo ela! Que ódio! Não, meus amores! Aqui mais uma prova do porquê Fortwing é simplesmente superior, tá? Sabe aquele tipo de livro que os casais não se comunicam? Então, aqui não temos... Aqui a gente tem um casal que se comunica, tá? Porque basicamente, assim, contextualizando, o Zayden virou e mandou a clássica não se apaixone por mim. E agora, eles estão conversando e a Valde falou, olha, essa é a questão, eu não acho que eu consigo separar relações carnais da emoção, quando se diz respeito a você. A gente já tá muito próximo pra isso e se a gente ficasse de novo, eu eventualmente vou me apaixonar por você. Você tá vendo? Como ela é sensata? Como ela habla? Entendeu? A gente não vai ter falta de comunicação aqui. Graças a Deus! Gente, a Violet simplesmente... Ai, agora que eu vi que usei dois post-its. A Violet simplesmente amaioral nessa cena aqui. Caraca! Caraca! Finalmente, uma personagem feminina que, assim, não tem papas na língua, sabe? Que não vai deitar pra macho, entendeu? Ela simplesmente mete essa. Então, ela fala assim, ah, então é meio que aparente que você não tá pronto pra admitir o caminho que isso tá indo, no caso do relacionamento entre eles dois. Então, sim, eu acho que é melhor a gente concordar que isso foi só uma coisa de uma vez, sabe? One time, one time, entendeu? Nós dois precisávamos desestressar e a gente fez isso, certo? Aí ele, certo. Aí ela mete essa aqui. Então, a próxima vez que eu te ver, eu só vou agir normalmente como você tá agora e fingir que eu não tô lembrando de como foi o o rolezinho deles dois. Então, tipo assim, ela é a maior, ela é a maior. E esse é o ponto que eu queria chegar. Ela não fala isso pra ele, ela pensa, mas ela fala assim, ele realmente tem um corpo incrível, mas ele não pode ditar o que eu faço com o meu coração. Gente, eu tô chocada, ela tá ablando pra caralho. Ela falou isso aqui agora, ela fala assim, eu posso tê-los, certo? Eu posso ter exatamente o que ele tá me oferecendo e aproveitar cada minuto. A gente pode destruir cada pedaço de imobília desse quarto e aí ir pro dele. Mas aonde que isso vai levar a gente na manhã? Durante a manhã, no dia seguinte? Ela fala bem aqui, ambos querendo e somente um dos dois corajoso o suficiente pra pegar pra si. E eu, aqui ó, e eu mereço mais, nossa puta que, mano, isso aqui tá, isso, eu mereço mais do que um relacionamento baseado nos termos dele. Múmero! Eu não sei nem o que dizer, eu tô no capítulo 33, eu acabei de passar por uma série. meus amores, meus amores, eu tô assim, chocada com esse livro, mas enfim, começou a dar merda, olha só, no final do capítulo 32 começou a merda batendo o ventilador, basicamente, e agora eu acho que a coisa vai explodir mais, vamos dizer assim, e eu tô com medo. Então, a tese não deu merda, porque não era a merda que eu tava achando que era. Ai gente, vocês me perdoem, mas todas as cenas que os dragões dessa história aparecem são as melhores cenas, eu amo, eu amo, eu amo todos eles, que ódio! E tipo assim, que fofinho, eu não posso falar, porque é spoiler, mas assim, eu comecei o capítulo 34 e assim, eu tô com medo, porque dizem que o 36 é tipo, desgracento, e eu tô com medo, mas eu amo. Ai, sério, eu acho que vai ser o livro do ano esse. Bem, eu vou começar o capítulo 35 e eu não vou dizer que eu não esperava isso que aconteceu aqui. Não que é uma coisa negativa eu ter previsto que isso ia acontecer. Não sei muito bem, vamos ver o que vai acontecer. Caras, a Violet é minha personagem favorita, certo? E ver o que ela tá passando agora, tá me atingindo de uma forma muito forte e eu não tava esperando por isso, eu tô muito puta. Eu tô com medo. Eu tô com medo, porque eu tenho teorias sobre esse capítulo 36. Eu não sei o que pensar. Tá. 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 Eu tô... Eu tô... Eu tô literalmente na última página do capítulo 35 e eu tô... Ai, meu Deus, não! Ai, meu Deus! Eu vou começar o 36. Eu tenho duas teorias e eu não quero estar certa sobre nenhuma delas. Gente, tá tendo uma desgraceira atrás da outra, eu não tenho saúde, eu tô com medo. Ai, velho! Ai, meu Deus! 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 Meu Deus! Ah, não! Não, 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 não! 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 Ah, não! Não! Ai, meu Deus! Não! Ai, meu Deus, não! Não! Que ódio, maldita! A Bela disse que a última frase do livro é de cair o brioco, então vocês vão me acompanhar nessa enquanto eu leio, porque já faltam três páginas pra eu terminar esse livro. Gente, se vocês tivessem ideia do caos, o que tá acontecendo aqui nesse final? E tem um pobre do do boyzinho gostoso, esqueci o nome dele, gente, do Zayden. Mas enfim, tá tudo uma desgraceira. Ai, eu amo o Zayden. Ai, tô na última página já. Ai, eu não vou nem olhar a última frase. Eu vou ler em cima. Tô até com a mão em cima. Calma aí. Tchau. Tchau. Eu tô, olha isso, eu tô muito arrepiada. Acabei! Acabei! Eu não sei o que dizer. A gente tá em junho. A sequência lança em novembro. Eu acho que eu tô mais calma pra falar sobre Fort Wing, que eu acabei de acabar. Eu juro que eu acho que eu fiquei uns cinco minutos travada, só tentando digerir o que eu acabei de ler. Puta gancho, tá? Vamos começar por aí, caras. Tipo, ó, eu vou confessar. Eu achei que, por um momento somente, eu achei que eu tava caindo num outro negócio de plot reciclado. Mas nunca estive tão errada na minha vida. Ó, eu não quero ser precipitada, mas já sendo. Meu livro favorito é o 2023. Eu acho que... Cara, eu tô... Juro, eu tô arrepiada até agora. Brilha! Gente, eu tô muito arrepiada, tá bizarro! Brilhante! É uma história que te amarra. Eu acho que sim, ficam algumas pontas soltas, mas eu espero que todas elas sejam resolvidas ou respondidas no segundo livro. Então, cara, eu tô em choque. Eu tô apaixonada por todos os personagens, tô apaixonada pelos... todos os dragões, tô apaixonada pelo Zayden, pela Violet. Gente, brilhante! Eu só espero que a autora não estrague nos próximos livros, porque o que ela fez, o que ela criou nisso aqui... Eu só fiquei eufórica, assim, em uma fantasia, dessa forma, com o Trono de Vidro. Então, vocês têm que entender que quando isso acontece, a gente tá falando de um caso isolado. Eu posso surtar por muitos livros, por muitas séries, mas igual o Trono de Vidro, só esse aqui alcançou, tá? Eu espero que esse livro venha pro Brasil logo. Espero que a Planeta dê um jeito de antecipar o lançamento, porque... Cara... Mano... Brilhante! Brilhante! Enfim, esse é o vlog, eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês leiam Fourth Wing. Não sei como vai ser o nome dele aqui no Brasil, mas espero que vocês leiam. E espero que vocês venham surtar aqui comigo quando vocês lerem esse livro, porque... Cara, eu tô assim... Descaralhada, tá? Ah, e deixando claro, eu dei cinco estrelas e favoritei esse livro. Eu acho que não tinha outra nota pra dar, então... É isso. Então, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve aqui embaixo. Me conta se você já leu Fourth Wing, quais são as suas expectativas. E vamos conversar se você já leu, porque assim, eu tô órfã. Eu não sei como é que eu vou esperar até novembro pra sequência. Então é isso, gente. Meu beijo de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima!